Gente, eu preciso falar com vocês do filme do Beavs e Butterhead, que eles acabaram de lançar e é muito legal. É simplesmente, assim, uma coisa muito interessante porque ele trouxe aquela pegada bem ali dos anos 90 e é uma viagem total, super nonsense, né? E não deixa de ser super engraçado, ele tem mais ou menos uma hora e meia. É realmente, assim, um vídeo, um filme muito legal. Procurem aí pra assistir, que é como esses especiais do Surf Park que eles estão fazendo.